Começa a partida! Autoriza o árbitro, a saída é do Salgueiro! A condição é legal, encarou o Léo Fortunato, Piauí, pé direito, Vaná! Mas que defesaça do goleiro do ABC! E a jogada do Piauí, o Piauí encarou a marcação do Léo Fortunato, conseguiu escapar. Que defesa difícil do Vaná, hein? Gira o Rodolfo, consegue enganar o Lúcio Flávio, que bola do Rodolfo, condição do Piauí, legal, Vaná, sai bem do gol! Voltou, Luiz Eduardo, pressão do Salgueiro, Cássio, tá na área de novo, vai pro fundo, mandou pro meio, bate do Léo Fortunato, é outro escanteio pro Salgueiro! Baita passe do Rodolfo, funcionando como aquele elemento surpresa, né? O passe do primeiro volante. É pressão o tempo todo, chute do Tote! Canais e Esporte Interativo aqui é com emoção de verdade! Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo na frasqueira! E aqui você curte o Brasileirão da Série C, com emoção de verdade, com o ABC e Salgueiro nesse duelo nordestino! Descheveria cobrou, passou, olha o Léo Fortunato no canto, passa à direita! Não é muito a dele, né? O Léo Fortunato é zagueiro, mas quando ele enviou, a bola caiu no pé dele, mandou no cantinho, levantou o torcedor do ABC! Você vê de novo, cobrança foi do Descheveria, a bola foi passando, e aí o Léo Fortunato finalizou! Fez o lançamento pro Descheveria agora, mas o Paraguai não dominou! Vamos ver agora, recebeu do Nando, Jones está na área, ajeitou, pé direito, colocou, mandou em cima! E ele tinha a opção do Descheveria chegando pro lado dele! Mandou em cima do Luciano! O Luciano que já tem 11 anos de Salgueiro! De novo o lance do Jones, olha o Descheveria aqui na meia-lua com os dois braços abertos! Felipe Souza por baixo, olha o Léo Fortunato na rede pelo lado de fora! Já é a segunda que o Léo Fortunato bate pro gol, hein? Márcio Passos entrou na área, bateu cruzado, passa na frente do Nando! Mas faltou muito pouquinho pro Nando chegar, muito pouquinho! Lúcio Flávio rolou, Descheveria, Lúcio Flávio na trave! Essa o Luciano só assistiu, jogadaça do Descheveria no fundo, cruzamento, bateu no Rogério! Escanteio pro ABC! E a cobrança foi rápida! Gol! Gol! Torneceu! Olha o Jones botou na frente, trombou, bateu! Gol! 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 Do ABC! Do ABC! Jones Carioca! Um gol atrás do outro! Um golpe atrás do outro, do mais querido! Pra deixar o Salveira todo doado! O Nando deu uma ajeitadinha, o Jones foi ganhando, tocou na saída do Luciano! Do ABC! 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 É fim de jogo do Frasqueirão! E o ABC vence a primeira nessa Série C!